Quem diria que esse bairro da Murta ia ficar desse jeito, hein? Um condomínio, asfalto... Há 17 anos... Há 12 anos atrás, era muito diferente, ó. Hoje não, hoje tá tudo assim agora. Aqui era o campo do Rio do Ouro. Quem é das antigas sabe aqui, ó. Antes tem esses condomínios agora. Aí, ó. Aí era o campo do Rio do Ouro aí, ó. Agora não. Agora é um condomínio, tem as lojinhas aqui, ó. Aqui era o canto que estacionava os carros. Agora tem loja, farmácia. E assim vai. É o bairro da Murta. Aqui da cidade de Itajaí. Mudou pra melhor, né? Agora aqui já é o bairro Cordeiros. Passou esse ribeirão da Murta aqui, ó. É o bairro Cordeiros. Me lembrei agora do carinha lá. Aqui, aqui, né? Tem um carro aí, ó. Para lá. Era parar um carro bem aqui, né, cara? Vai, vai, vai. Não espera, cara. Vamos ver? Mas tá tranquilo. Não. Ó. Espera parar aí, pá. A gente parou o carro bem ali. Aqui já é o bairro Cordeiros, ó. Ali tem um supermercado verde vale. E já é... Aqui, ó. Também era um pequeno. Era um supermercado pequeno. Quando eu cheguei há 19 anos atrás, era bem pequeno. Aí de frente tem ali também, ó. Estou fazendo a farmácia verde vale ali também, ó. Esse prédio aqui. E assim é... A vida muda, né? 19 anos. Não é muito tempo, né? Mas é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, a descarneta já aí. Tamo junto, misturado. Vamos a 6 mil inscritos, se Deus quiser. Vamos chegar lá. 6 mil inscritos. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!